A CIDADE NO BRASIL Mamãe! Papai! De repente ficou tudo escuro e a música parou de tocar. E o aspirador não funciona. O meu computador também desligou. A mamãe está tentando acender a luz, mas ela não consegue. Deve ser uma queda de energia. O que é queda de energia? Queda de energia é quando falta eletricidade. E o que é eletricidade? Eletricidade é o que faz tudo na nossa casa funcionar. E a eletricidade vai voltar, papai? Vai. Mas por enquanto precisamos de uma lanterna. Eu acho que eu vi uma guardada no porão. Está bem. Eu vou lá pegar. Você vai ficar bem, papai? Vou ficar bem. Eu enxergo muito bem no escuro. Quem colocou isso aqui? Papai! Você está bem? Sim. Só está um pouco escuro aqui embaixo. Ah! Acabei de lembrar. Acho que a lanterna está na cozinha. Aham! A mamãe encontrou a lanterna. Posso segurar a lanterna, mamãe? Claro! George, olha pra mim. A Peppa está fazendo uma careta. Tudo bem, George. É só a Peppa. É melhor dizer ao papai que achamos a lanterna. O papai ainda está no porão procurando a lanterna. Tenho certeza de que ela está por aqui. Papai! Achamos a lanterna. Por sorte, a lanterna já estava na cozinha. Foi sorte mesmo. Agora, só precisamos esperar a eletricidade voltar. E quanto tempo vai demorar? Exatamente. Ah, eu diria exatamente muito tempo. Ah, mas o George e eu queremos dançar de novo. Já sei o que podemos fazer. Podemos assistir televisão. Ah, ela não funciona. A TV também precisa de eletricidade. Ela precisa? Claro! Ah, então o que nós vamos fazer? Antigamente, quando ainda não existia televisão, as crianças inventavam suas brincadeiras. Hum... Já sei! Preciso de uma caixa de papelão. O que a Peppa está fazendo? Mamãe, faz um buraco nessa caixa de papelão pra mim. Mas pra quê? Você vai ver. A mamãe está fazendo um buraco na caixa de papelão. Prontinho, Peppa. Obrigada. Agora vocês têm que se sentar aí, no sofá. E o George, você tem que apontar a lanterna na minha direção. Bem-vindos ao jornal da Peppa Pig. Apresentado por Peppa Pig. A Peppa fez a sua própria televisão. Hoje o mundo todo parou de trabalhar quando teve uma queda de energia. E faltou toda a eletricidade. Muito bem, Peppa. O papai disse que a eletricidade só vai voltar daqui a muito, muito tempo. A eletricidade voltou. Viva! Não! Ainda não acabei. Apaga a luz, por favor. Está bem, Peppa. Ótimo. Tem uma notícia muito importante para dar. O presidente acabou de dizer que achou mais eletricidade e disse que todo mundo pode voltar a ficar feliz. Muito bem, Peppa. Viva! Vamos dançar! A Peppa até que gostou da queda de energia. Mas ela está feliz que a luz tem a voltar. Acampando. A Peppa e sua família vão acampar. Eu adoro acampar. Chegamos! Viva! Viva! Peppa, George, esta é a minha tenda desde que eu era garoto. Papai, como nós vamos fazer isso virar uma tenda? Não se preocupe, Peppa. Eu sou perito em acampar. Mamãe, põe a tenda nas estacas. Isso! Fácil, fácil. Papai, e esses pinos? É claro! Eu esqueci dos pinos. Os pinos sustentam a tenda. Pronto! A tenda é muito pequenininha. Era grande para mim quando eu era pequena. Mas agora parece pequena para nós. Isso porque você cresceu um pouco desde que era garoto, papai. E a sua barriga cresceu ainda mais. Falando nisso, já está na hora de prepararmos o jantar. Sim, sim! Antes, temos que pegar gravetos para fazer o fogo. A Peppa e George estão ajudando o papai a pegar gravetos para fazer a fogueira. George, eu pego os gravetos e você carrega. Pegar gravetos é divertido. Ótimo, agora já chega. Que fogueira esplêndida teremos. Agora vou acender. Tome os fósforos. Não precisamos de fósforos. Papai, como vai acender sem fósforos? Eu vou acender do jeito antigo, Peppa. Esfregando dois gravetos desta maneira. O papai está esfregando os dois gravetos para acender a fogueira. Cadê o fogo, papai? Já está quase. Viva! Que bom! Fácil, fácil. Agora vamos esquentar a sopa de tomate. Ah, ouçam os sons da natureza. Que som é esse, papai? São os grilos criquilando, Peppa. E esse agora? É uma coruja. Olhem, está ali. Uau! E que barulho é esse? Uh, esse eu não sei. É a barriga do papai. O ronco da minha barriga é um dos melhores sons da natureza. Porque é hora de comer. Adoro sopa de tomate. Eu também. Este é mais um dos sons da natureza que o papai faz. O quê? Vamos, crianças, para a tenda. Vamos dormir. Nós não vamos caber nela. Ela é muito pequena. Vai dar. Pode entrar. Chegue mais para dentro, mamãe. Papai, você é grande demais para a tenda. Deixa para lá. Eu prefiro mesmo dormir aqui fora. Boa noite, papai. Boa noite, papai. Noite, noite. Boa noite para todos. A mamãe, a Peppa e o George estão dormindo na tenda. O papai está dormindo fora, debaixo das estrelas. Ah, adoro acampar. Dormir a céu aberto, com as estrelas lá em cima. Eu acho que não foi uma ideia tão boa assim. É de manhã. Papai! Estava uma delícia dentro da tenda. Ah, cadê o papai? O papai foi embora. Coitado do papai. Ele deve ter ficado molhado e com frio. Agora, onde ele está? Que som é esse? Parece alguém roncando. Oi, papai. Ah, o quê? Papai está a salvo. É claro que sim. Eu sou perito em acampar. Eu dormi no carro. Papai bobinho. Eu adoro acampar. Acampamento escolar. A Peppa e seus amigos vão acampar. Madame Gazela, estou me sentindo meio enjoado. O ônibus está balançando muito. Ah, puxa. O Pedro está um pouco enjoado. Coitadinho. Vem sentar aqui na frente comigo, Pedro. Pronto. Você melhorou? Um pouquinho. Madame Gazela. Oh, você também está enjoada, Zoe? Posso ficar enjoada depois. Será que posso sentar na frente para não ficar? Posso sentar na frente também? Sinto muito, crianças. Não dá para todos sentarem na frente. Tudo bem, crianças. Já chegamos ao acampamento. Viva! Divirtam-se bastante, crianças. Tiazinho! Este é o nosso acampamento. Respirem bem fundo este ar tão puro, crianças. Respiração ótima. Agora, vamos montar nossas barracas. A Peppa e seus amigos estão armando suas barracas. Crianças, vocês têm que escolher um colega para dividir a barraca. Suzy, vamos dividir uma barraca? Eu disse que ia ficar com a Zoe. Desculpa, Suzy, mas eu já combinei de ficar com a Rebeca. Rebeca, você disse que ia ficar comigo. Ah, é? Emily, com quem você vai dividir a sua barraca? Com a Zoe. Está bem. Ótimo! Agora você pode ficar comigo. Está bem. Agora eu preciso de gravetos para fazer uma fogueira. Nós vamos pegar. Mas eu e o Pedro que queremos pegar. Aham. Todos vocês podem ir pegar. A Peppa e seus amigos estão pegando gravetos para fazer a fogueira. Que maravilha! Já é de noite. A Peppa e seus amigos estão sentados em volta da fogueira. Crianças, vamos cantar uma canção. Sim! A canção Big Bang, por favor. Oh, eu não sei. Por favor, Madre Ligaté, ela canta a canção Big Bang. Está bem. Vou cantar nesse tom uma linda canção. É bing, é bong, é bing. Bom, bim, bu. Bim, bom, bim. Bim, bom, bim, li, bom, li, bu. Bom, bim, bu. Bim, bom, bim. Bim, bom, bim, li, bom, li, bu. Oh, oh! Agora, crianças, está na hora de dormir. Boa noite, crianças. Boa noite, Madre Ligaté, ela. A Peppa e a Suzy estão nos seus sacos de dormir. Eu tenho uma lanterna. Eu também. Atenção, crianças. Nada de risos, por favor. Ah! Que barulho estranho foi esse? Eu não sei. Olha, de novo. Suzy, aonde você vai? Madame Gazella! Eu estou com medo. Uh, você quer entrar? Sim, por favor. Madame Gazella, acho que eu também estou com muito medo. Posso ficar aí, por favor? É claro. Acho que vou ficar com medo mais tarde. Também acho que vou ficar com medo depois. Eu também! Entrem, crianças. Podemos cantar a canção Bing Bong, por favor? Está bem. Vou cantar nesse tom Uma linda canção É bim, é bom, é bim. Dona Pernas Finas A Peppa está brincando com a sua casa de bonecas. O George também está brincando. A Peppa está servindo chá à família de bonecas. Olha, George, eu sou a mamãe e o papai. E você, as crianças. Crianças, está na hora do chá. Vocês têm que lavar as mãos. O George está botando as bonecas para dormir. Boa noite. George, por que está botando as crianças para dormir? Elas ainda vão tomar chá. O George gosta de botar as bonecas para dormir. Crianças, desçam agora mesmo. Ou não vão comer bolo. O George não está escutando. Ele está ocupado botando as bonecas para dormir. George, se quiser brincar com a minha casinha, você tem que ajudar na hora do chá. Toma, George. Põe a água nessa chaleira. Crianças, desçam agora mesmo. Já estamos indo, mamãe. O George vai encher a chaleira com água. O George encontrou uma aranha na pia. O George quer que a aranha seja sua amiga. O George gosta da aranha. A aranha gosta do George. A Peppa adora brincar de tomar chá. Onde estão os biscoitos de chocolate, papai? Ontem ainda tinham muitos. Oh, desculpe, mamãe. Eu acho que comi todos. Ho, ho, ho. Papai levado. O George está botando a aranha para dormir. Boa noite. George, o que está fazendo? Você precisa ajudar a servir o chá. Ah! Ah! Socorro, socorro! Papai, tem uma aranha no meu quarto! Não se preocupe, Peppa. Por favor, papai. Tira ela de lá. Não se apavore. Olá, George. Você viu a aranha? Eu tenho medo. Tira ela daqui. Não tem por que ter medo, Peppa. Aranhas são muito pequeninas e não podem te machucar. Não se preocupe. Papai vai tirar ela daqui. Oh! Ela é bem grande, não é? Eu... Eu vou chamar a mamãe. Mamãe! Olá, Dona Pernas Finas. A Peppa agora está um pouco mais corajosa. Ela gosta de ficar na casa de bonecas. Olá, crianças. Estou sabendo que acharam uma aranha. Vou tirar ela daqui para vocês poderem brincar. Mamãe, o nome dela é Senhora Pernas Finas. Ah! A Dona Pernas Finas é grande, não é? A Peppa e o George gostam da aranha. Boa noite. O George está botando a aranha para dormir. Não, George. Ela quer tomar chá. Ela não quer ir para a cama agora. Está com fome, Dona Pernas Finas? Quer um pouco de bolo? A Peppa não tem mais medo da aranha. Mamãe, papai, sentem aqui. Nós agora vamos tomar chá. Junto com a Dona Pernas Finas. Quem quer chá? Eu, por favor. Eu, por favor. Delicioso. A Peppa adora brincar de tomar chá. Toma o seu chá, Dona Pernas Finas. O que é isso? Quer dizer olá para o meu papai? Olá, Sr. Papai Pig. Tudo bem, Peppa. A Dona Pernas Finas quer tomar o chá. Não está com medo, não é, papai? Não, claro que não. Não tão perto, Peppa. A Peppa gosta da Dona Pernas Finas. Todos gostam da Dona Pernas Finas. Senhor Espantalho. A Peppa e o George hoje vão brincar na casa da vovó e do vovô. Olá, vovô Pig. Oi, vovô. Olá, Peppa. Olá, George. Vovô, o que você está fazendo? Eu estou fazendo um jardim de flores. Estas sementes vão virar flores lindas. Eu ponho as sementes no chão. Depois eu cubro as sementes com terra. Opa, para onde elas foram? As sementes desapareceram. Estranho. Tenho certeza de que tinha posto sementes aqui. Sim, vovô. Nós vimos. Mas não estão mais aqui? Ora, vou ter que usar outras. Como eu dizia, eu ponho as sementes no chão. Um passarinho está comendo as sementes de flores do vovô. Oh, deixa as minhas sementes. Ah, então foi aí que minhas sementes foram parar. Dentro da barriguinha do passarinho. Mais dois passarinhos estão comendo as sementes do vovô. Oh, olha. Ah, show, show. Que barulheira é essa? Ah, vovó. Os passarinhos estão comendo as minhas sementes. Por isso nós estamos espantando eles. Não adianta espantar. Eles acabam voltando. Olhem. Precisamos de um espantalho. O que é um espantalho? Um espantalho é um homem de palha que espanta os passarinhos. Mas que ideia excelente, vovó. Vou fazer um. Vamos, crianças. Tchauzinho, passarinhos. Agora nós vamos fazer um espantalho. Este é o galpão de jardinagem do vovô. Aqui tem muitas coisas para fazer um espantalho. Primeiro, precisamos de dois pauzinhos e um barbante. Nós vamos achar. A Peppa achou os pauzinhos. O George achou um barbante. Ótimo. Agora vou abarrar os pauzinhos para fazer o corpo. A vovó achou a palha e uma bolsa velha. Perfeito. Vou pôr a palha na bolsa para fazer a cabeça. Agora o espantalho precisa de uma roupa. Esta é uma mala de roupas velhas. O George achou um vestido. George bobo. O senhor espantalho não quer usar esse vestido. A Peppa achou um casaco. Muito bem, Peppa. O George achou um chapéu. Muito bem, George. O senhor espantalho precisa de um rosto. Isso mesmo. Você e o George querem pintar um rosto? Sim, por favor. O George pinta os olhos e o nariz. A Peppa pinta a boca. Fantástico. O senhor espantalho está pronto. Viva! Os passarinhos estão procurando as sementes de flores do vovô. Olha, os passarinhos voltaram. Não se preocupe, Peppa, porque o senhor espantalho vai espantar eles. Deu certo. O senhor espantalho espantou os passarinhos. Viva! Ótimo. Agora minhas sementes não serão mais comidas. Olha só, vovô. Agora os passarinhos estão tão tristes. É. Eles devem estar com fome. Por essa razão, eu trouxe isto. Mas o que é isso, vovô? Um recipiente de comida. Vovô, por favor, pode me dar umas sementes. Vamos, passarinhos. Hora do almoço. Agora os passarinhos têm sementes para comer. Viva! Os passarinhos estão felizes de novo. A Peppa está contente porque as sementes do vovô não serão comidas. Mas ela está ainda mais contente porque os passarinhos não vão passar fome. A trilha no campo Hoje a Peppa e sua família vão fazer um passeio no campo. Papai, o que vamos fazer no campo hoje? Vamos ver pássaros, árvores, flores, abelhas. Dinossauro! Não, George. Acho que não vamos ver nenhum dinossauro. Aqui começa a trilha no campo. Chegamos! Viva! Papai, não esqueça a comida. Até parece que eu esqueceria. Papai, como vamos saber para que lado ir? É fácil. O mapa está nos dizendo que deve ter uma placa mostrando o começo da trilha aqui. Muito bem, papai. Puxa, o papai esqueceu a comida do piquenique. Peppa, que coisas interessantes está vendo? Só árvores, árvores e mais árvores chatas. Peppa, você não está olhando bem. Tá bom. Eu vou olhar bem e mesmo assim não vou ver nada de interessante. Ah, o que é isso? A Peppa encontrou umas pegadas. De quem são essas pegadas? Dinossauro! Oh, George, isso não é pegada de dinossauro. Vamos seguir as pegadas para ver de quem são. Isso! Shhh! Vamos fazer silêncio para não assustar ninguém. Sim, mamãe. George! Shhh! Shhh! A Peppa e o George estão seguindo as pegadas. Olha! As pegadas são de um passarinho. Ele voou para uma árvore. Cadê? Toma, Peppa. Olhe com o binóculo. O binóculo faz tudo parecer maior. Estou vendo um, dois, três passarinhos bebês. Ah, o que será que vão comer? Ah, estão comendo minhoca. Mas que coisa nojenta. O George achou umas pegadas. Hum, que pegadas pequenas. As pegadas são das formigas. Elas estão pegando folhas para comer. Elas vão almoçar uma salada? Oh, sim. Falando nisso, vamos ao piquenique. Oh, a comida! Papai! Você deixou a comida no carro, não deixou? Ah, sim. Mas não tem problema. Nós podemos voltar para o carro e comê-la. Mas para que lado está o carro? O meu mapa vai nos mostrar. Por aqui. Quem colocou esta árvore aí? Ela não está no meu mapa. Eu sabia, papai. Estamos perdidos, não é? Ah, sim. E como é que vamos encontrar nosso carrinho? O George achou mais pegadas. Uh, que pegadas grandes! Dinossauro! Muito interessante. O quê? O George achou uma pegada de dinossauro de verdade mesmo? Não. Estas são as nossas pegadas. E se acharmos nossas pegadas, vamos achar o caminho até o carro. E a nossa comida. Viva! Agora nada vai nos impedir de achar nosso carro. Estamos salvos! Oh, por essa eu não esperava. Por sorte, eu lembrei de trazer o guarda-chuva. A chuva está apagando as pegadas. Como vamos achar o carro agora? E a nossa comida? São os patos. Eles sempre aparecem nos nossos piqueniques. Desculpe, Dona Pata, mas desta vez nós não temos comida. Não conseguimos achá-la. Já sei! Dona Pata, pode ajudar a gente a achar a nossa comida? Chegamos! Chegamos! Viva! Obrigada, Dona Pata. Eu adoro trilhas no campo. Sim, e eu adoro piquenique. E os patos adoram piquenique. E os passarinhos adoram piquenique. E as formigas adoram piquenique. Todo mundo adoram piquenique. A aula de ginástica. A Peppa e seus amigos vão ao centro esportivo hoje. Vamos ver se todos têm roupa de ginástica. Pedro está usando uma fantasia de super-herói. Pedro, e sua roupa de ginástica? Está em casa. Eu pensei que hoje fosse o dia da fantasia. Venham comigo, crianças. Esse é o centro esportivo, onde mamães e papais fazem exercícios e se divertem. Estão se divertindo? Sim! Muita diversão! O professor de ginástica hoje será o avô Coelho. Onde ele está? Olá, crianças! Estão prontas para o exercício? Sim, avô Coelho! Nós temos que fazer isso? Não, isso é apenas para grandes atletas como eu. Não para pequenos exploradores como vocês. Não somos exploradores. Eu vou fazer de vocês exploradores. Mas você, você se parece muito com um super-herói. Ah, eu estou fingindo. Fingir é que é bom. Vamos, vamos aquecer. Todos correndo no lugar. Vamos, vamos lá. Bora, estica! Estica! Balançando como gelatina. Descansar. Agora que estamos aquecidos, vamos começar. Começar o quê? Uma aventura. Eu quero que vocês finjam que essa sala é a selva. Isso não parece uma selva. Onde estão as árvores? Vocês têm que imaginar. As árvores, a chuva, o rio que corre rápido nos seus pés. A primeira aventura de vocês é andar nessa trave através do rio. Isso é muito fácil. Ah, mas está de noite. E venta muito. O quê? Foi como aconteceu comigo. Era uma noite escura e de tempestade. Eu estava em uma aventura. Prontos? Mas não está ventando. E nem a noite. Vocês têm que fingir. Todos atravessam o rio imaginário em segurança. Viva! Muito bem, pequenos exploradores. O que vem agora, vô coelho? A próxima aventura é se balançar por esse pântano cheio de crocodilos. Eu não consigo ver nenhum crocodilo. Você tem que fingir. Mostre para aqueles crocodilos quem é que manda. Vão embora, crocodilos travessos. Esse é o espírito. Você já se balançou em um pântano com crocodilos? É claro que já. Você ficou com medo? Não com tanto medo quanto eles tiveram de mim. Prontos? Não se esqueçam do grito. Todos atravessaram o pântano imaginário em segurança. Muito bem! Qual é a próxima aventura? Esse é o cavalo. Grandes atletas saltam sobre ele bem assim. Mas vocês podem fingir que ele é um dinossauro rastejando sob as pernas dele. Você já se rastejou pelas pernas de um dinossauro, vô coelho? É claro! Uma vez eu estava andando na selva, quando tropecei no mundo perdido dos dinossauros. Dinossauros! E é isso! Vocês conseguiram sair da selva! Viva! Tiveram uma boa aula de ginástica, crianças? Sim, madame gazela. Agora eles são exploradores de verdade. Nós andamos pelo rio. E balançamos sobre crocodilos. E rastejamos sobre um dinossauro. Eu adoro fazer aula de ginástica com a avó coelho.